Fala galera, beleza? Aqui o Fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. Galera, bora conferir o D3 e o D2 e também conversar um pouco sobre a live, beleza? Bora tentar descobrir qual vai ser o próximo festival que vai estar chegando aí pra gente em novembro, tá bom? Daqui a dois dias, basicamente. Quer dizer, amanhã já vai ser anunciado, né? E quinta ele vai chegar realmente, mas amanhã a gente vai descobrir tudo. Ver patch notes, conferir o personagem, possivelmente as relíquias que vão chegar, os eventos, os diamantes que vão dar, enfim, enfim, vamos lá. Primeiramente, bora analisar aqui o D3, né? Meu Deus do céu, quem será que vai ser esse personagem? Mas dou uma ênfase pra Betinha, ela tá bem no meio, centralizada, né? Geral ali, fazendo a proteção pra ir caminhando junto com ela, né? Então não sei, talvez pode ser a Elisabeth, hein, galera? Quem sabe? No D2, meus irmãos, basicamente aí, temos aquela magia arca dela, tá ligado? Aquela bem bonita, bem forte, talvez seja a parte da ult, não duvido nada. E também vi muita gente cogitando sobre um personagem de char duplo. Eu acho bem improvável, mas a gente já conversou mais sobre isso. Se você não ficou ligado, parece ser naquela fase final do X1 ali, entre Meliodas e Elisabeth versus Rei Demônio, tá? É o que parece, parece ser naquela arena, beleza? Aquela montanha me lembra bastante. E também, foi no momento que o Meliodas apresentou pro pai dele, né? E falou que antigamente a Elisabeth era conhecida como Elisabeth Sangrenta, né? Matadora de demônios aí, insana. Mas, enfim, basicamente vamos ter... A gente já sabe que vai ser uma rainha Elisabeth, então a rainha Elisabeth me remete ali, logo depois que ela e o Meliodas se tornam os governantes lá de Lyones, né? O rei e a rainha. Então, uma coisa também me deixa com uma pulga atrás da orelha pro fim do ano, tá? A gente já conversou mais sobre isso. Então, assim, nítido que vai ser uma Elisabeth. Em relação a ser char dupla, eu acredito que não. No máximo, do máximo, uma ultimate compartilhada aí, né? Elisabeth e o Meliodas. A gente associando, ou até mesmo não, como foi a do Tristan ali, que no final aparece a mãe e o pai dele, né? Andando junto com ele, pá. Talvez apareça o Meliodas no trono, sei lá, um negócio louco lá. Junto com a ult dela, tá ligado? Enfim, é isso. Acredito que não vai ser char dupla, de verdade. E padrão, acredito que ela não pode ser light. Pode ser que tenha grandes chances de ser top. Mas, não. E aqui parando pra pensar, Elisabeth e Meliodas, né? É light ou dark, não tem pra onde correr. Mas eu ainda acho que tem chance dela não ser light, tá? Seja uma... Tipo um estaroço da vida, tá ligado? Normal ali. Um azul, um vermelho ou um verde. Tem essa chance no meu ponto de vista, beleza? No meu ponto de vista. Mas vamos ver. Talvez seja light mesmo, padrão, insana, tá? E tranquilo, Alê. E vai ter live no canal? Sim, galera. Amanhã a gente vai fazer live juntos, beleza? Vou até mostrar pra vocês aqui que já tá até em espera lá no canal do JP. Aqui da Netmarble, tá? Então, já fica ligado. Se você quer conferir junto comigo, já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like. Eu vou deixar uma espera já pra gente assistir junto pela manhã. Eu tô ansiosíssimo pra esse festival, tá? Muita coisa boa aconteceu. Se você viu o vídeo anterior, você tá ligado. Então, enfim, galera. Só tô motivadaço. Ah, basicamente aqui também é um anúncio da live. Esse aqui é o canal coreano, tá? O canal coreano. Eles aqui postam bastante coisa na comunidade. Diferentemente do JP, que normalmente não postam os D3 ou D2, tá? É bem massa. O canal deles aqui é bem completinho. Eu me amarro. Eu sou bem inscrito aqui. E aconselho pra vocês serem também, tá? Porque eles postam bastante coisa aqui. Pra você que não tem Twitter, então, eu não tenho. Então, já sabe, né? Meta o louco e se inscreva aqui pra dar aquela força, tá? E vai ter duas pessoas aí na live. Aqui, isso aqui é da Coreia. E se tiver live na Coreia também, que eu acho que vai ter, pelo que eu tô vendo aqui. O que você pode fazer? A gente vai conferir as duas ao mesmo tempo. Porque a Coreia é bem direta ao ponto, sabe? Eles mostram logo os diamantes. Mostram o personagem de primeira. Já aparece logo o bom ali, tá ligado? Eles são muito loucos, cara. Me amarrando os coreanos, tá? Os caras são insano. Do JP, eles gostam de segurar bastante a gente, ó. Segurar muito a gente. Mas isso também é bom. A gente vai conferir as duas, tá? A gente vai terminar a live quando acabar lá no JP. Padrão, como a gente faz sempre aqui no canal, beleza? Então, aqui, no canal do JP, já tá em espera, ó. Como você pode ver, dia 29 do 11, às 8. Pra gente aqui, vai ser amanhã, às 7 da manhã. Não, às 7 não. Pra vocês, às 8. Pra mim, às 7. Pra você que é de Manaus, às 7. E pra você que é do Brasil inteiro, às 8. Fechou? Deixa eu me inscrever aqui. E nessa conta eu não sou inscrito. Você já sabe, galera. A gente vai conferir juntos. Beleza? E, cara, o que eu espero? Bora lá. O melhor banner do game. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que discutir. Muitos personagens bons. Vocês viram lá. Vários personagens legais mesmo. Não tem o que reclamar dessa puta boa. Festivais bons. Temos um ban lá. Temos uma Elf, que muita gente queria. A puta repleta de Tyr. Margarete. Red. Enfim. Vários personagens bons. Esse banner é bom pra iniciante. Pra mediano. Pra indie game. Pra todo mundo. Vários personagens que geralmente não tem 6 barra 6. Tá ligado? Então, assim, galera. Cara, só se preparem pra sumar nesse banner. Pra gente que é do global, a gente vai ter até o dia... Dia 1º, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui quanto é que vai chegar no global. Não. A gente vai ter até o dia 5, cara. Até o dia 5 pra chegar pra gente. Então, assim. A gente vai ter mais aí uns 5 dias. 2, 4, 6, 7 dias, basicamente. Pra se preparar. Pra ter mais um pouquinho de diamante. Pra dar aquela, né. A gente também vai conseguir ver se a Elisabeth é boa. Se ela não é boa. Enfim, amanhã vai ter a live mostrando tudo. Todos os eventos, tá? Principalmente o que é mais importante. Os diamantes. Que a gente não sabe quantos diamantes vai ser. Você vai ter relíquias novas do Nijirog. Enfim, galera. Muita coisa interessante e maneira. Se pá, galera. Uma coisa que pode rolar também. Eu não duvido nada, tá? Que acabe rolando um novo nível. Eu tenho quase certeza que isso pode rolar. Um novo nível de... Basicamente de personagem. 110, por exemplo. Ou até mesmo 105. Não sei. Eu não duvido. De verdade mesmo. Tá chegando o momento disso acontecer. Se vai ser agora, agora eu não sei. Mas eu acredito que de dezembro não passa, tá? No último banner de dezembro. Pra você que não tá ligado. Que no dia 30 ou é 31 de dezembro. Deixa eu conferir aqui pra ficar perfeito pra vocês. No dia... Na verdade é dia 28. No dia 28 vai ter um banner festival também. E... Possivelmente nessa data... No JP, tá, galera? Vai chegar um novo level, eu acho, tá? Se não for nesse, é lá, galera. Tenho quase certeza. E é isso. A gente vai conferir tudo juntos. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Que tá na cara que vai ser uma Elisa, tá? Só pelo D3, pelo D2. Além do vazamento. Só que... Aí pra mim, parece que vai ser uma Elisa lá da luta do rei demônio. Tá? Mas já no vazamento do set DS Leaks. Parece ser a Elisa... A Queen, né? A Rainha Elizabeth. Ali depois da... Depois que acaba tudo. A Guerra Santa e etc. Deixa sua opinião nos comentários. O que você acha? Cara, de qualquer forma. Vale a pena sumorar. Para meter o louco. Se preparem pro banner. Não façam nenhuma besteira até lá. Beleza? Falta só 7 dias, cara. Momento crucial pra você. Guarda seus diamantes. E ficar firme pra não gastar nada pra pipocar nesse festival. Tá? Vai valer muito a pena. Pelo menos uma rotação. No mínimo. Tá? No mínimo. Se você tiver mais. Vale até mais um pouco aí. E... Mas não se esqueça do de dezembro e do desconto de skins. Pelo amor de Deus. Ah, é muita coisa. Eu sei. Mas tem que pensar em tudo. Não tem pra onde correr. Muito obrigado por assistir. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!